Vou tomar um cachorro aqui do ladinho. Oh meu Deus, tá. Só tem uma desses três. Oh meu Deus. Grape. Minis grape. Confesso que esse aqui, eu dei uma olhada nos sabores que tinha lá. Porque em melão, eu acho que não ia ter muito sabor não. Não, 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 de lixo é o melão. Eu adoro melão, né? Ela não gosta mesmo. Não. Eu gosto de dar fruto em si, eu gosto. Aí como eu fiquei meio assim, tem tanta coisa ruim. Então. Aí eu pensei, ah não, vou escolher, né? Ó, tem um, não sei, a margola aqui, um ringo, eu tô tentando abrir. É pastilha. Não sei se vai dar pra enxergar aí. São pastilhas. Abra a mão. Ah, são minis. São redondinhos, pequeninos. Mini pastilhas. Bem mini. Por isso que eles falam mini grepe. Por isso que é, é, mini grepe seria pequenas uvas. É. É. Mas não é uva, grepe. É grepe, grepe. É. É. É uva. É uva. É uva. É bola. Hum. Bem durinho. Faz um cinto de sabor de açúcar. Base... De açúcar. Hum. E um leve... Uma pitadinha só de sabor artificial. Não chega a dar nem o gosto do grepe, né? Não. Vou guardar aqui. Vou comer. Quando você morde, você sente mais o sabor. Uhum. Agora, chupando, você não sente nada. E aquela bala também. Pra criança, que você machiga ela de sombra. Fica bem grita na garganta. Pra mim não muito criança, porque é uma coisa muito pequenininha, que a criança pode engasgar, né? Também. Então, são coisas assim pra... Acho que seria assim, acima de... Tem, deve ter idade. Não poderia ter, né? Não dá pra tocar, gente. Ficar. Ah, só fala que tem 29 calorias. Cada um. Cada 8 gramas. Não fala a idade não. Fica meio preso na garganta. Não fala a idade não. Não, não dá a idade mesmo não. É bem? É bem? Pé de água. Pé de água. Não tem mais que eu tinha aqui atrás, né? Eu já tomei a água, já. Caraca, porque eu não falo a idade mesmo. Mas daqui eu acho que é pra ter idade. Sim. Porque é uma coisa muito... Muito pequena. Que é, né? Muito fácil de... Apesar que é alto só e rápido também. Após morder, né? Se você não morder, vai demorar um pouquinho. É. Então tá. Vamos lá. Não dá pra... Aquele negócio assim, você enfiar um potinho na boca... Acabou. Não vai dar diferença, porque é uma meia dúzia. É, é verdade. Aí tem essa carinha fofa aqui. E tem esses quadradinhos aqui, que lembra aqueles tecladinhos do Brasil? Vamos dar esse daqui. Uma carinha fofa aqui. Pode abrir? Pode. Como que abre? Tibi... Tibi... É de... É... Tibi... Por quê? Tibi... Tibigo? Tibigo. Tibigo. Tibico. Micaã? Micaã. Tibico ou micãã? Essa aí é... Mas são pequenininhas. É... Pô. Mica... É... Mexerica. Vamos falar, mexerica. É mexerica. É que sumiu... O português fugiu. Ixi, pra abrir tá difícil. Melhor dar uma torcidinha aqui. Ferrar o saquinho. Cadê a tesoura? Tesoura tá ali, ó. A gostosa é ter... Tenta abrir aqui. Aham. É com a criança. Tenta abrir. Mãe, não consigo. Abra pra mim. Gente, é um... É um monte de mexeriquinha, um encaixado na outra aqui. Mas olha como faz pra comer isso. Que diz que é doce, que não é pra comer, certo? Pega a tesoura roxa. Peraí. Pequena tesoura da casa. Difícil abrir. Gente, a tesoura tem espaço pra entrar aqui. O que a gente vai fazendo aqui? A gente tá rasgando. Que delicadeza não, né? Mexeriquinha aqui. Aí vocês vão vendo, ó. Abrir. É um monte de... Em cima, ela é encaixada. É uma mexeriquinha. Aí, ó. Vai encaixar aqui, ó. Ficou bonitinho. O potinho é bonitinho. Ela é como se fosse um monte de mexeriquinha. Guminha, né? Guminha, guminha. Várias mexeriquinhas empilhadas. Aí tem... Aqui embaixo é fechado, não é aberto. Então, a tampa é a mexeriquinha mesmo. E é uma bolinha. Vixe, mãe. Um monte de mexeriquinha. Meu Deus. A gente tem que levar lá e nem monta. Eu não tô mesmo saindo daqui, gente, com a dos cachorros. Ó, as bolinhas. Tamanho das bolinhas. Parece um monte de mexerica mesmo. São miniaturas de mexerica. Agora vamos ver o... O gosto. Vamos lá. Mexerica bem azida. Muito azida. O gosto de mexerica. Mas é bem azida? Muito gostoso. Só pede o azedinho. É bem infantil. Não, é infantil. Só pede pro limãozinho. Qualquer dia a gente vai comprar o limãozinho. Só que isso não é raconha, não. Pra mostrar pra vocês como que é o tal do limãozinho. Ele é formato... É uma gominha. Mas quando você coloca na boca, é a mesma coisa que você dá uma chupada no limão. No limão. Esse aqui ele é azedinho. Ele é gostoso. É suave. É azedo suavinho. Muito gostosinho. Gostoso também. Mas quem tem uma... Uma pequena tolerância à coisa dele, isso aí dá uma... Né? Gostei da mexerica. Da mim me encanta. Gostei. Ó esse daqui, ó. Góinha. Depois de tanto doce, pegar um negócio azedo desse, não é legal, não. É. Último. Tem uma caixinha ali em cima ainda. Verdade. Tem um perdido aqui, gente. Ela mentiu pra você. É o penúltimo. É o penúltimo. Tem o... Como que é o nome desse bicho aqui, né? É o Frankenstein. É o Frankenstein. Foranquinhos. Gente. Coisa bizarra. Mas tem um palito de dente aqui dentro. Então, e terminando o vídeo. Ligaram bem na hora que a gente tava... Tava gravando. Tava gravando. Nunca liga, né? São dois... Não, o problema é que é meu telefone, gente. A gente vê que o pessoal liga mesmo. São dois... Eu acho que são duas gomas, na verdade. Isso daqui. Isso daqui é chiclete. Mas eu vou deixar por último, porque eu tô aí compensando... Porque é chiclete que deixa a língua... Verde! Então, vai ser ficar por último, tá? Então, a gente vai ver esse daqui, que é de cerejinhas. Que tem um palito de dente junto. Não sei por quê. É pra você pegar... Mas tem que ser um palito de dente aqui. É da Kyushin. Vai fazer propaganda agora também? É o quê, tia? O quê? Sakura. Sakurambô. Ah, Sakurambô. Gente, quem não sabe a flor de Sakura. Da cerejeira. Eita, pêra. É bem embalado. Tem o platiquinho. Aí vai ter... Tem uma tampinha aqui também. Você tem que se totalizar aí. Aqui. E vem assim. Uma cartelinha. Aí você pega assim, por cima do palito. Hum, bonitinho. Hum. Experimenta aí. Eu primeiro, tá melhor. Eu também quero saber o sabor. Sua senhora. Mas quase que eu nem viva. Colocou o negócio. Segura o palito. Depois eu falo, porque eu gosto que tem. Hum. É duro? Por germélio. Por germélio. Não é bom não. E é gominha. Não tem gominha pra embolir. Gostou nos dentes, hein? A gente alicenta. Terrível. Negócio é um pequenininho. Prega tudo nos dentes. Ainda bem que eu não usei dentes azuis. Nem aparelho. Nem aparelho. Daqui é bom porque tem aqueles aparelhos em cima e embaixo, né? Tem que virar uma coisa. Tem que virar um... Pim! Vamos. Vamos pro último. Agora isso daqui eu não sei. Meu Deus do céu. Não dá água pra mim, por favor? Porque o negócio ficou louco e não quer sair. Olha, ele vem tipo aqueles abridores, aqueles saquinhos pra abrir aqui pra envenhar linha. Uh! É mais fácil de abrir até agora, gente. Verde. Aí você puxa assim. Não tem problema, apesar que nem precisa tirar o saquinho, né? Aí você abre. Ele tem que virar. Ah, cheiro. Soda. Cheiro de soda. Não, cheiro. Não, é soda. Tem cheiro de soda. É, cheiro de soda. E não é propaganda, é soda mesmo. É soda soda. É sabor de soda, tá? E é uma bolinha... Bolinha... Verde. Não é pequena, mas também não é grande. Bem verde. Perto das bolinhas que vem até agora, que nós experimentamos hoje, ele quer até ser generosa. Esse é o problema. A língua dele é que tá mostrando que fica alguma verde. Agora eu espero que ele não deixe a boca verde. Vou até fechar aqui, que eu vou começar a prova. Agora eu não faço nada que eu não vou comer em queijo. É, vai deixar mesmo, que o meu dedo já tá ficando verde, ó. Só de segurar, ele já tá querendo ficar levemente verde. Veremos. Ficou bem verde. Ah, foi ruim. Gosto de soda. Ela soda sem gás, sabe? Bom, não gostei. Não gostei, não. Muito ruim. Não ficou, né? Até ficou mais. E os dentes? O meu dedo ficou mais verde do que o meu. Credo, gente. Agora vai receber visita em casa e com os dentes tudo verde. Eu vou me visitar em casa e eu com os dentes tudo verde. Isso é que ela arruma a filma dela. Gostou do vídeo? Bom, o vídeo... Gostei uns doces, alguns. Alguns terríveis. Não, deixa eu tirar isso aqui. Tá bem amargo na boca. Tá um gostei respirador muito ruim aqui. Nossa, acabamos com o tiche aqui. Aqui em casa tá, acabou com o tiche. Mas não foi experimentar as coisas não, que a gente tá meio gripado mesmo. Não faz igual. O tiche seria desse papel pra gente. Já jogou fora? Eu vou tirar isso toda vez. Eu vou tirar a minha raça. Eu vou tirar uma vez. Então, pessoal. Esse foi o vídeo da dona de Jennifer. Esse foi o vídeo de hoje. Ai, eu vou pra trollar. Eu justi que é trollar aí, gente. Como assim? Quem gostou desse vídeo, coloca bastante joinha aí. Curte bastante. Que a gente traz mais vídeo. Então, experimentando as coisas. Vou tirar a goça. Já pônei, tá, gente? Mas esse vídeo não vai mostrar a marca, não. Muito bom. Não, não quero, não. Obrigada. Então, no Raccoon também, tá? Tem. Só que no mercado é mais barato. 79,00. Mas o imposto dá uns 80,00 aí, alguma coisa. Pois é. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam. E comentam o que vocês acharam. Se quiserem mais vídeos como esse, como eu disse, dá bastante joinha que eu trago o dona Eiko aqui pra... Pra experimentar comigo. Quem sabe o pai não se anima também. Hum, pelo salvo. Quem sabe? Não é mesmo, gente? Então... Um beijo. Obrigadão. E até a próxima. Tchau. Tchau.